Eu tinha um Nintendo, Mario World e Mario Kart Até que virei macho e comprei Mortal Kombat Escolhi o Liu Kang, soltei fogo pela mão Depois foi com Guilau, lançador de chapelão A Sônia é mulher e seu escolho pega mal Prefiro então o Scorpion, só cobra forte em geral E tinha o Raiden e seus raios, era ruim, me deu trauma Prefiro o Shang Tsung, o tal do roubador de alma O Jax é o negão que faz a terra tremer Johnny Cage, piadinho, nas suas bolas vai bater Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero Eu escolhi o Sub-Zero, 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 Sub-Zero O Kano era um caôlo especial, ele não faz Nightwolf, índio velho, tinha o cachimbo da paz Também chegado no fuminho de um Smoke muito massa Da onde que tu acha que saia sua fumaça Com ele ainda tinha outros dois robôs O Sirax e o Sector que só davam caô Pra liberar o Goro, não era bem assim Tinha que matar o Shao Kahn que falava Fini-Shin Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero Escolhi o Sub-Zero, 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 Sub-Zero Tem um reptile, soltador de catarrão A cindel e seu cabelo tinha uma garganta boa Estrague o traficante, é nóis que voa O Motaro dava medo, na real era fichinha Já a Jade e o Cabão, quem pegava era bichinha A Milena leva a Xana, a Kitana faz boquete Mas a Chiba é campinha, ao mesmo tempo pode sete Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero Eu escolhi o Sub-Zero